Glória a Deus! Aleluia, Pai! Aleluia! Glória! Olá, você já veio? Aleluia, Pai! Espírito Santo de Deus! Espírito Santo de Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigada! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Pai! Espírito Santo de Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Sangue novo! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Como é que você pode confrontar o homem de Deus? Amém, Senhor. Preocupou-se? Se abatou? Mas você vai passar com a glória em nome de Jesus? Amém, Senhor. Aleluia. Respeite o anjo da igreja. Aleluia. Obedeça o anjo da igreja. Amém, Senhor. Se não indicar você para alguém, quem vai indicar? Não adianta você para alguém, quem vai indicar você para alguém, quem vai indicar você para a igreja. Eu vou passar por ela. O nome de Jesus, amém. O nome de Jesus, amém. Senhor. O nome de Jesus, amém. O nome de Jesus, amém. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Mais vigor! E mais palavras, muito mais! Para te entregar para o tempo! Para o tempo! E quem for vaso, recebe! Pardo de barro! Oh, glória a Deus! Ainda tem nenhuma coisa pra fazer neste lugar! Essa é a fé! Essa é a fé! Aleluia! 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 E certa vez eu estava com um tumor Um cisto enorme no meu seio! Você vai entender porque Jesus me usa como Ele quer usar! Como usa você que está aqui da maneira que Ele quer usar! Grande! Tamanho de irmão! Os pessoas viram! Você tem minha roupa! O tamanho! Amém! Amém, Deus!